Eu gosto bastante dessa frase, eu não sei se vocês todos já chegaram nesse momento de conhecer sobre os casos de Freud, alguns deles, os principais, pelo menos que são muitos, mas alguns casos se destacaram dentro da literatura de Freud, e um deles é o de Dora, onde diz assim, é um post que a gente vê bastante na internet, nas redes sociais, e eu gosto dele, vou explicar o porquê. Se eu pudesse te dizer aquilo que nunca te direi, tu poderias entender aquilo que nem eu sei. É uma frase citada por Freud, de acordo com os atendimentos que ele fazia com Dora. Quem não estudou ainda, estuda depois um pouquinho, vai lá, busca algumas informações que vocês vão entender qual é o caso, não vou entrar agora porque se estende bastante, mas é um caso muito importante dos estudos de Freud, dos atendimentos, e dentro desse estudo, Freud traz então essa frase que foi falada por Dora, aonde ela diz assim, ó, se eu pudesse te dizer aquilo que nunca direi, tu poderias entender aquilo que nem eu sei. Por que que eu trouxe essa frase? Para dizer para vocês que dentro do setting da clínica, vocês vão se deparar exatamente, e vão se lembrar da professora Damiana, e vai se lembrar aí da frase de Dora, né, essa frase. Por que dentro do ambiente da clínica, muitas das vezes, o nosso analisando, do que seja o nosso paciente, ele vai sentir vontade de falar algumas coisas, mas talvez ele não tenha coragem de falar, talvez ele tenha medo, talvez ele tenha vergonha, talvez ele se cale, ele silencie, e ele não vai falar. E nesse atendimento com Dora, que Freud fez, ali a gente entende que ela queria dizer muitas coisas para Freud, mas o que ela poderia dizer naquele momento é exatamente isso, que se ela pudesse dizer para Freud, aquilo que ela nunca iria falar, ela jamais falaria para Freud o que ela estava pensando, o que ela teria vivido, o que estava guardado ali dentro dela. Então, se estava no inconsciente, teve um retorno, um retorno ali do recalque sobre o que estava guardado, a gente não sabe se estava no inconsciente e veio à tona com as análises, ou se ela já estava ali dentro do seu pré-consciente, e ela já sabia do que se tratava, e era por isso que ela estava naquele momento, né, vamos dizer, de histerias, mas, de fato, o que ela diz para Freud, se eu pudesse te dizer o que eu nunca te direi, eu não vou falar o que eu estou pensando, eu não vou falar o que eu estou sentindo, eu não vou falar por que eu estou assim, mas se eu falasse, talvez você pudesse me entender, talvez você pudesse entender as coisas que eu nem sei, olha que grandioso, né, que lindo, e ao mesmo tempo, olha a importância, né, do psicanalista, que quando ela fala isso, com certeza, Freud, ele vai em busca ali, de como intervir, de como ajudar, de como fazer algo para que ela pudesse, ainda que ela não falasse, mas que ela pudesse se curar dessas coisas que nem mesmo ela sabia, ou daquelas coisas que ela não queria falar, mas, assim, então, ela entende o que está acontecendo, mas ela diz que não vai falar, e nós teremos que ser exatamente como Freud foi, muitas das vezes, ele foi passivo, de escuta ativa, de escuta flutuante, de olhar, né, aonde ele colocava ali sua empatia, mas também ele trazia uma certa, certos momentos incisivos, aonde ele ia realmente para cima ali, com sua palavra mais enérgica, mas independente de qual era a ferramenta que ele utilizava, a base da psicanálise era o que? A associação livre, e quando o Dora traz esse questionamento, essa fala, essa pergunta, esse desabafo, vamos dizer assim, né, poxa, se eu pudesse te falar, eu nunca vou te contar, não vou contar, talvez você pudesse entender as coisas que nem eu posso entender nesse momento, e o ser humano, ele tem vivido muito esse conflito, né, aonde cada um com suas dores, com sua verdade, com suas realidades internas, vão camuflando tudo isso, não falam realmente o que sente, e guardam, e aonde adoecem, e por que que nós não falamos, né, aí cada um de nós sabe o porquê não falamos, da mesma forma com que Dora sabia o porquê que ela não ia falar, e ela tinha certeza que se ela falasse, talvez Freud pudesse entender, mas ela preferia não falar, mas através da associação livre, através das ferramentas que a psicanálise entregativa, ela traz, né, para o setting da clínica, nós temos a certeza que, esse analisando, ou que seja esse paciente, ele vai encontrar os caminhos, ele vai encontrar os caminhos, para se fortalecer, e se curar de suas dores.